Quase 900 escolas estaduais participam da escolha dos novos planos de gestão escolar aqui em Santa Catarina. Dá uma olhadinha na reportagem. Em todo o estado, mais de 1.200 candidatos concorrem à gestão de 891 escolas da rede estadual de ensino. Eles serão eleitos através de votação nos dias 3 e 4 de dezembro. Quem vota são os alunos, pais e professores. Para que isso aconteça, a comunidade escolar precisa estar envolvida, já que de acordo com uma nova decisão do governo do estado, a votação precisa atingir o percentual mínimo de 50% entre pais, alunos e professores. Caso isso não aconteça, o estado pode indicar uma pessoa para assumir a governança da escola. A partir de agora, nós precisamos ter o quórum de 50% mais um de todos os eleitores. Quem são esses eleitores para o PGE de 2024 a 2027? São os alunos de sexto ao terceirão, são os pais, de primeiro até o terceirão, ou dos alunos menores de 18 anos e professores. Para todos os três segmentos, nós precisamos ter 50% mais um dos votantes para ter validade essa eleição. Até então, se contava 50% mais um dos votos válidos. E nesse momento, então, a gente precisa ter a participação de todos os segmentos da unidade escolar. Vamos lá, gente. Alunos, pais, professores, conheça os planos que estão sendo propostos nas escolas. Através da escolha, do conhecimento, do ler, do saber, você vai poder escolher aquele que você pensa melhor para você como aluno, o pai melhor como pai sentindo o filho na escola, o professor como membro atuante direto da comunidade escolar, que está diretamente ligado com o plano de gestão, com o aluno, com o pai, né? Então, faça isso, participe, deixe o seu voto. A votação vai ser dia 3 e 4. É tudo na cédula, tudo na cédula, voto impresso na cédula, naquele jeito da marca véia antigamente. Inclusive, quem reforça a importância da participação nesta eleição é a presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, a deputada Luciane Carminati. Boa tarde, deputada. Olá, pai, olá, mãe, estudante, professor da Rede Estadual de Ensino. Como presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, nós queremos fazer um chamado, um chamado muito importante. Eu tenho certeza que vocês se preocupam com a qualidade da educação. E qualidade da educação também tem a ver com quem coordena a escola estadual, também tem a ver com quem conhece a comunidade, também tem a ver com as nossas escolhas. Portanto, nós lançamos uma campanha, Nossa Escola, Nossa Escolha, porque tem que ser aquele diretor, aquela diretora, que os alunos conhecem, que os professores respeitam, que os pais têm diálogo também. Por isso, dia 3 e 4 de dezembro, nós temos um encontro marcado com a democracia, com a gestão democrática da educação. É muito importante que você, pai e mãe, ou responsável, você estudante, você professor, você profissional da educação, dia 3 e 4, deposite o teu voto para defender essa conquista que já tem 10 anos em Santa Catarina, que é a escolha democrática dos gestores escolares. Participe! Está aí o convite, né, minha gente?